Amém Venha, ó Senhor Jesus Amém Amém Venha, ó Senhor Jesus Amém Vinde e exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores E com cantos de alegria o celebremos Amém Venha, ó Senhor Jesus Amém Na verdade o Senhor é o grande Deus O grande rei muito maior que os deuses todos Amém Tem nas mãos as profundezas dos abismos Amém E as alturas das montanhas lhe pertencem O mar é dele, pois foi ele quem o fez E a terra firme e suas mãos a modelaram Amém Venha, ó Senhor Jesus Amém Amém Vinde e adoremos e prostremo-nos por terra Amém E ajoelhemos ante o Deus que nos criou Amém Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor Pastor, e nós somos o Seu povo e Seu rebanho, as ovelhas que conduz com Sua mão. Amém, venha o Senhor Jesus, amém.